E aí, beleza? Vamos resolver o problema 2.5. A viga rígida é sustentada por um pene em A e pelos cabos BD e CE. Se a carga P aplicada à viga for deslocada 10mm para baixo, determine a deformação normal desenvolvida nos cabos CE e BD. Então pessoal, observem a figura. Nós temos uma carga P aplicada nessa viga. Portanto, ao se aplicar essa carga, ela vai se comportar da seguinte maneira. Então nós temos aqui a posição original dessa viga. Aplicou-se a carga, ela vai deslocar para baixo nesta configuração aqui. E o exercício nos deu o deslocamento da sua extremidade, que foi de 10mm. Então está aqui, foi fornecido no enunciado. Só que eu preciso saber o deslocamento dos cabos. O quanto que esses cabos deslocaram para podermos calcular a deformação normal dos respectivos cabos. Beleza? Então aqui eu chamei de ΔBD como sendo o deslocamento do cabo BD e de ΔCE como sendo o deslocamento do cabo CE. Então perceba que nós temos aqui um triângulo maior e dois triângulos menores. Então aí só de observar a gente consegue perceber que se aplicarmos semelhança de triângulos, conseguimos calcular, determinar esse deslocamento dos cabos. Ok? Então vamos aplicar aí a semelhança do triângulo. Vamos primeiramente analisar esse triângulo maior com este triângulo menor aqui. Ou seja, vamos determinar o ΔCE primeiro. Então nós temos a base maior do triângulo, que é de 10 milímetros, dividido pela sua altura maior desse triângulo aí, que é de 7 metros, né? Ou seja, 3 mais 2 mais 2 vai dar 7, né? Isso igual a a base menor do triângulo, que é ΔCE, sobre a altura menor que essa altura aqui, ó, de 3 mais 2, 5 metros. Resolvendo aí, nós vamos obter que o deslocamento no cabo CE será de 7,1429 milímetros, né? Aproximadamente. Agora vamos analisar esse triângulo maior aqui com este triângulo menor, ok? Então nós temos novamente 10 por 7, né? T é igual a o meu ΔBD, que é a base menor aí desse triângulo, dividido pela altura menor do triângulo, que é de 3 metros. Resolvendo aí, nós vamos obter que o deslocamento no cabo BD é de 4,2857 milímetros. Então, pessoal, nós determinamos, então, usando semelhança de triângulos, né? O deslocamento aí nos cabos. Se eu tenho o deslocamento nos cabos, ou seja, o quanto que eles deslocaram ao se aplicar essa carga P, nós conseguimos facilmente determinar, então, a deformação normal aí em cada cabo. Então, nós temos a deformação normal no cabo CE, será igual ao meu, o deslocamento desse cabo CE, dividido pelo seu comprimento inicial, né? Então, nós temos 7,1429 milímetros, dividido pelo seu comprimento inicial, que é de 4 mil milímetros, né? Lembrando que nós temos que converter tudo para milímetros. Então, nós temos, isso vai dar 0,00179 milímetros por milímetros, ok? Agora, então, calculando a deformação normal no cabo BD, nós temos a variação desse comprimento, dividido pelo seu comprimento inicial. Então, nós temos 4,2857 dividido por 3 mil milímetros. Isso vai resultar em 0,00143 milímetros por milímetro. Então, é isso, pessoal. Se você gostou aí da resolução, não se esqueça de dar o like e até a próxima resolução.